Olá, nesse vídeo nós vamos continuar o assunto da diferença entre vida eterna e reino e vamos ainda abordar o último tópico relacionado ao Tribunal de Cristo, o sétimo item mencionado aqui neste pequeno livro, redigido pelo irmão Delcio Meireles. Para você que não assistiu os outros vídeos, eu peço que volte e assista os primeiros vídeos sobre esse assunto, porque senão não vai ser fácil entender o que está sendo dito aqui, tá bom? Então, o sétimo ponto era que o alvo do Tribunal de Cristo, qual que é o alvo dos cristãos comparecerem ao Tribunal de Cristo? A coroa para reinar. Por isso, em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8, o apóstolo Paulo diz que a coroa da justiça me está reservada. Veja que é uma coroa para quem lutou segundo as normas, segundo o critério do Senhor. Não está falando aqui de presente, do dom gratuito que é a vida eterna. Está falando da coroa que se refere ao galardão de quem lutou segundo as regras. A falta de entendimento do que seja a vida eterna e o reino tem provocado grande confusão na mente dos filhos de Deus. A escritura fala de modo cristalino sobre dádiva e galardão. A vida eterna é dada gratuitamente àquele que crê em Cristo. E o reino é concedido na base do merecimento. Os crentes mundanos carnais relaxados e sem coração pelo Senhor terão que enfrentar triste realidade a triste realidade do servo mau, das virgens imprudentes e do servo negligente, conforme aparece em Mateus capítulos 24 e 25. Leia estas três parábolas dirigidas à igreja e você verá que tais pessoas não podem estar entre as que não conhecem a Deus. O primeiro servo é mau, mas é servo. As virgens podem ser imprudentes, mas são virgens. E o último servo pode ser negligente, mas também é um servo. Existe muita confusão, né? Se você pega as bíblias de estudo, principalmente da linha reformada, você vai ver que os comentários que tem, por exemplo, sobre as dez virgens é que as dez virgens são falsos crentes. Mas, amado irmão, o Espírito Santo nunca chama alguém que não é crente de virgem. E ainda tem um detalhe. Ali não é dito que elas são virgens que não se importaram com o Senhor. Havia no coração uma busca, porque elas saíram ao encontro do noivo. Como que pode o Espírito Santo chamar alguém que não pertence ao Senhor de virgem e dizer que saiu ao encontro do noivo? Não é possível. Então, aquilo ali não se refere a falsos crentes. Há um estudo que está sendo preparado do irmão Robert Gauvet, a respeito dessa parábola das dez virgens, onde ele menciona que as virgens são iguais, todas elas, as prudentes e as nécias, as imprudentes, são iguais em oito pontos. Eu consigo me lembrar que são oito pontos e só diferem em apenas um. Mas, para frente, nós vamos, se Deus permitir, abordar esse assunto aqui também, sobre a parábola das virgens e a parábola dos talentos. Mas, veja só, para que o crente comparece no tribunal de Cristo? Ele comparece porque o alvo é a coroa para reinar. É no tribunal que haverá de se decidir se a pessoa terá galardão ou se ela merece disciplina da parte de Deus. Nós não podemos fazer essa confusão que tem sido feita aí fora. Um crente que crê no Senhor Jesus tem a vida eterna. Como dom gratuito está escrito em Romanos capítulo 6. Eu vou até ler o versículo aqui, e peço que você leia também. Romanos 6, versículo 20 e 3. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, veja, irmão, se o dom gratuito de Deus é a vida eterna, então não pode ter merecimento envolvido, porque senão não é graça. Que graça é essa que Deus dá e se você não for condizente até o fim, ele tira. Isso não é graça. Isso não é dom gratuito. O dom gratuito fala daquilo que Deus deu gratuitamente, e por isso não poderá ser tirado. Mas isso não quer dizer que não haverá nenhum juízo, nenhuma disciplina, nenhuma correção sobre os filhos de Deus, porque a coroa já é um outro assunto. A coroa é a coroa do galardão, a qual está preparado para aquele que andou em conformidade com aquilo que o Senhor exigiu. Um cristão nunca pode perder o dom gratuito dado à vida eterna, mas ele pode perder as glórias do galardão que o Senhor preparou para recompensar a cada um segundo as suas obras. Então, amados irmãos, nós precisamos ficar atentos com relação a isso. Precisamos ter muito discernimento. Somos salvos em Cristo Jesus, mas a nossa conduta, o nosso viver, será que pode ser aprovado pelo Senhor aquele dia? Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que ele nos ajude a fazermos aquilo que o agrada, aquilo que é para o seu inteiro agrado. Porque, do contrário, nós não teremos nada para receber dele no dia do seu advento. Que o Senhor nos ajude, que ele guarde cada um de nós. Essa série sobre o tribunal de Cristo, nós encerramos aqui. Havia outros pontos que o Irmão Deus compartilhe, mas eu quis me focar mais na questão do tribunal de Cristo. Tá bom? E devemos começar aqui, ainda nessa série sobre a diferença de reino e vida eterna, o assunto da geena de fogo no milênio. O que é isso? Então, nós vamos falar, nos próximos vídeos dessa série, sobre o sétimo mandamento e a geena de fogo no reino. Tá bom? Então, até o próximo vídeo. Muito obrigado, que Deus abençoe. E que todos vocês possam receber essas palavras e receber nelas a edificação que o Senhor ministra por meio do seu Espírito nas Escrituras. Lembrando aos irmãos, ainda tem outros temas para nós abordarmos aqui, tem perguntas e respostas que são de grande interesse de alguns, que têm feito várias perguntas. Nós não esquecemos, nós vamos abordar isso em vídeos futuros. Tá certo? Peço perdão aqui, porque eu estou numa nova ambiência e os próximos vídeos, nas próximas semanas, meses, eu quero ver se dá para conseguirmos fazer com lapela, porque o ambiente que eu estou aqui agora, visto que eu me mudei, há muito barulho da avenida principal aqui, então fica, é um pouco diferente da casa onde eu costumava gravar, né, quando eu não havia ainda me mudado. Peço paciência, peço que tolerem aí alguns ruídos, alguns barulhos, mas os próximos vídeos, nos próximos meses, ou próximas semanas mesmo, nós vamos procurar fazer com lapela. Ainda vai haver alguns vídeos aqui que vai estar sem esse microfone, então vai haver esse pequeno incômodo. Eu peço que vocês possam tolerar e que apesar da fraqueza do vaso de barro, o tesouro possa ser expresso e possa sim também ser rendido toda a glória a ele, porque só o Senhor é que tem as palavras de vida eterna. Tá bom? Um forte abraço a todos, até o próximo vídeo.